Olá, bom dia! Agora 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show! Vai começando aqui pela PAM mais uma edição da nossa revista radiofônica. Jovem Pan Morning Show! É o Morning Show que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira, 22 de novembro de 2017. Da lama ao caos! No dia em que a justiça reestabeleceu a prisão do presidente da Assembleia Legislativa Fluminense e de mais dois deputados, a procuradora-geral da República Raquel Dodge diz que o Rio de Janeiro é dominado por um clima de terra sem lei. Um novo tempo! Pela primeira vez em 15 anos, Gisele Bündchen deixa o topo da lista das modelos mais bem pagas do mundo. A brasileira foi desbancada por uma menina americana de 22 aninhos, do clã Kardashian. Encontro de respeito para a delírio dos amantes de uma boa conversa, Pedro Bial finalmente entrevista aquele que ocupava o lugar das madrugadas da Globo. É, o Jô Soares. Teve um papo gravado aí para o programa do Pedro Bial. Logo, logo vai ao ar. A gente traz aí mais detalhes no decorrer dessa edição do Morning que está começando. Esses são alguns destaques, mas tem muito mais para a gente tratar nessa quarta-feira. Bom dia, Paulinha! Bom dia, senhor Edgar! Tudo bem? Tudo bom? Vou bem, que batonzinho é esse, hein? Para dar um up na vida, né? Faça um batonzinho, dá uma melhorada até no dia. Parece até que a gente dormia a noite inteira, é maravilhoso. Qual é a hash, Paulinha? Olha, o nosso departamento estruturado de hashtags avançada está louco, está maluco para ver esta entrevista de Pedro Bial com o Jô Soares. É, foi emocionante. Teve momentos ali de comoção, de choro, né? Sabemos mais com o Vinícius Moura. Daqui a pouquinho. Mas você sabe que no Twitter do que as pessoas gostam? Do quê? De tretas. Ah, é, né? Mesmo que do bem. Pois é. Né? Mesmo que tretas do bem. Então hoje a gente vai promover um versus, hashtag Bial versus Jô. Nossa, Paulinha, você me obriga a colocar trilha sonora. Não, é briga do bem, isso pode acontecer, é maravilhoso, entendeu? É um alavancando o outro, é um levantando a bola para o outro cortar. Hashtag Bial versus Jô, eu sei que vocês vão ter muitos gifs, muitos gifs. Escolha seu time, diga de quem você gosta, compartilhe amor, enfim. Comente esse programa, vamos levar a hashtag Bial versus Jô dos assuntos mais comentados do Brasil. Nesta manhã... O Jô saiu da Globo, é isso? E não, porque a gente estava aí. Nossa, Silvio. Aliás, podia levar, aproveitar e levar ele de volta. É, isso que eu ia falar para você. Fica a dica, Silvio. Silvio Santos, você tem força para levantar as bolas do Jô? Eu vou trazer ele de volta, então. Eu não sabia que o Bial estava no lugar dele. Pois é. Aqui pelo WhatsApp você interage com a gente também. Levando o mesmo tema que a Paulinha sugeriu aí, em 1193117009. Qual é o programa melhor? O já afinado o programa do Jô ou o conversa com o Bial? Agora que você já tem uma temporada toda, tem uma caminhada toda aí do Bial. Já deu para sacar qual é o estilo do programa, a maneira como o Bial conduz a conversa, tal. Dá para ter aí um comparativo. O Jô que ficou tantos anos no ar, né? Diga para a gente quem você acha que é o melhor entrevistador. Vamos lá, vamos botar pilha nessa batalha aí da proposta pela Paulinha na nossa hashtag. Daqui a pouco o Vini vai trazer os detalhes desse encontro gigantesco da televisão brasileira. Por que não dizer assim? Certo? Daqui a pouco a gente ouve as sonoras. É só você participar e interagir pelo 1193117009. No mais, o Morning Show também pode ser visto. Hum, pois bem, você pode assistir tudo o que acontece nesse cubo multicolorido pelo aplicativo da Jovem Pan. Pelo nosso portal também, jovempanfm.com.br. Tem o nosso canal no YouTube. Anota aí, youtube.com.br, morningshowjp. E conteúdo extra também. Tem o Instagram, tem o perfil do Facebook. Passa por lá, deixa o seu joinha que a gente fica bem feliz, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Porque o Morning está só começando. A youtuber e atriz Kéfera Buckman foi condenada a pagar 25 mil reais a um taxista com quem ela discutiu. Teve, acho que foi um pouco além de uma discussão, na verdade. Né, Vini? Quais são os detalhes? Verdade, Edgar. Esse episódio que aconteceu em 2015 e que a Kéfera gravou tudo, né? Na época, pelo Snapchat dela. Então, ela começou a gravar esse vídeo discutindo com o motorista desse táxi. Segundo ela, porque ele estava em alta velocidade e ela estava pedindo para ele diminuir um pouco a velocidade. Depois, ele pediu para que ela descesse do carro em uma marginal movimentada. Aí, ela falou que foi toda uma cena de terror. Enfim, na versão do motorista, na verdade, a Kéfera estava dentro do carro comendo uma marmita. Ele pediu para que ela parasse de comer a marmita, porque poderia ficar um cheiro que incomodasse outras pessoas. Que entrasse no carro depois. E também porque ele estava com um problema de saúde ali, que poderia dar uma ânsia de vômito nele. Então, ele pediu para que a Kéfera parasse e ela não quis. Aí, os dois começaram a discutir. Aí, ele disse que não estava também em alta velocidade, que estava em uma velocidade normal. Até porque o caso aconteceu aqui em São Paulo. E a gente sabe que aqui é difícil ter algum lugar que você possa andar a mais de 50 km por hora. Então, ele desmentiu toda essa versão da Kéfera. E o que aconteceu? No vídeo, a Kéfera passa o nome do motorista, a placa do carro e o telefone dele. Ela expôs a todos os seguidores. Exatamente. Você imagina. Ela expôs milhões. Quase 11 milhões, né? Milhões e milhões de seguidores que a Kéfera tem. Em 2015, ela estava no auge. O Snapchat bombando. O motorista disse que recebeu mais de 5 mil ligações só naquele dia. O que o atrapalhou no serviço dele. Prejudicou. Ele teve que trocar de celular. Enfim. Vamos relembrar, Edgar, então, um pouquinho aí desse dia aí entre Kéfera versus taxista. Olha lá, solta pra gente, Bruno. É assim que você está tratando um passageiro seu? É, assim que você está reclamando. Você está comendo meu cálcio nem... Você não vai me deixar aqui no meio de uma marginal da vida. Não estou enchendo o saco. Mas não precisa de grosseria. Como é que é? Calma o cacete. Como é que é seu nome? Tá bom. Me abandonando nem de uma rua. Ele falou que foi até acusado de ameaça de agressão, ameaça de morte também. Enfim, aquela coisa de fã que acaba passando dos limites. Mas tem um áudio também dele na internet que ele relata, Edgar, que na verdade também ele foi buscar a Kéfera onde ela estava. Ela demorou mais de meia hora pra descer. E ele só ligou ali o taxímetro depois que ela entrou no táxi. Ela já entrou fazendo aqueles vídeos, né? Filmando tudo. E aí ele também se sentiu um pouco incomodado com essa situação. E depois que ela começou ali a comer a marmita dela dentro do carro, foi que a coisa pegou. Mas ele disse que ela acabou fazendo esse vídeo só no momento em que parecia que ele estava com uma má disposição com relação a ela e dirigindo em alta velocidade. Ele pediu nessa ação 100 mil reais. A juíza deu causa ganha pra ele, mas por 25 mil reais. Porque diz que a atitude da Kéfera foi desproporcional e realizada apenas por vingança pessoal. E que também, né, ele recebeu aí diversos tons de ameaça, de agressão, inclusive de morte. E isso acabou prejudicando não apenas a honra dele, mas também a imagem e a inatividade profissional. O Google também foi condenado a retirar do ar todos os vídeos que mencionam o taxista. E o caso ainda cabe recurso, Edgar. Fala, Duvini. Seguindo aqui no Morning Show, agora colocando uma trilha especial para esse momento glamouroso. Do Morning Show, na abertura do programa dessa quarta-feira. Olha, vamos lá, depois de 15 anos liderando aí a parada, a lista das modelos mais bem pagas do mundo, a brasileira Gisele Bündchen, foi destronada, não é? Quem é a menina Kardashian que tirou ela do trono? É Jenner, é que o clã é Kardashian Jenner, né? A gente tem a matriarca Kris, ela teve dois casamentos, então do primeiro casamento a gente tem as Kardashian, depois ela se casou com Jenner, que hoje é uma mulher, vocês bem se lembram da história desse atleta que se assumiu transexual, o ex-marido de Kris. E daí ela teve mais duas filhas, Kylie e Kendall. Kendall Jenner, querido. Ah, é a Kendall Jenner. Aos 22 anos. Bate Gisele Bündchen e hoje é a modelo mais bem paga do mundo. Quanto, hein? 22 milhões de dólares, computados aí nos últimos 12 meses da carreira, ela que fatura aparecendo no reality show Keeping Up With The Kardashians, ela que também fatura com contratos que ela tem com marcas como Adidas, La Perla, Estée Lauder e outras, né? Faz muitos desfiles, ela está na ativa, ela está dando tudo de si, senhor Edgar, entendeu? A gente está vendo aqui, para quem não sabe quem é a Kendall Jenner, ela tem, sabe quantos seguidores no seu Instagram? 85 milhões de seguidores, aí você fala, isso é pouco, isso é muito, eu não tenho muita ideia, a Gisele Bündchen tem 13 milhões e meio, essa menina tem 85 milhões de seguidores e está conseguindo aí, enfim, vários acordos com várias marcas, mas a Gisele Bündchen continua muito bem, está na segunda posição, aos 37 anos e aposentada das passarelas, segue fechando ótimos contratos com marcas internacionais como a Carolina Herrera e também nacionais, né? Ela continua fazendo campanhas importantes aqui no Brasil, marca de joias, de sapatos e tal, então não podemos dizer que ela está ganhando mal, 17 milhões e meio, mas é 43% a menos do que ela ganhou no último ano, senhor Edgar. E a gente está vendo um vídeo aí, de uma outra garota, não tão garota assim também, que é a Chrissy Teigen, ela tem 31 anos, então das três primeiras, só a Kendall mesmo é jovenzinha naquele estereótipo modelo, magrinha, jovenzinha, 22 anos, né? A Gisele em segundo, já bem mais velha, aposentada e em terceiro, essa menina que é a Chrissy Teigen, também mãe, acabou de ter filha, ela é casada com o cantor John Legend, talvez você tenha reconhecido. Ela escreve livros, ela lança livros de receita, veja só, senhor Edgar, a gente está vendo uma entrevista dela na casa dela com o John Legend, uma entrevista que ela deu para a Vogue e o interessante é que depois de muitas campanhas para aquela revista masculina Sport Illustrated, que tem aquelas sessões de biquíni famosas no mundo inteiro, hoje a grana que ela faz é de contratos com marcas, mas não marcas vinculadas à moda, mas bebidas, um outro setor, né? Que fez com que ela ficasse aqui em terceiro lugar entre as modelos mais bem pagas do mundo, ela aqui no Twitter é bloqueada pelo Donald Trump. Curiosidades que você tem que saber, né? Enquanto a gente tem mais uma brasileira, a Adriana Lima, seguida aí pela Gigi Hadid, a Rosie Huntington-Whitney, a Carly Closs, Lil Wayne, Bela Hadid, então duas meninas da família Hadid aí entre as modelos mais bem pagas, fechando o top 10 da Forbes com a Ashley Graham. Eu só não entendi o que tinha a ver essa modelo com a outra. Que modelo com a outra? Com a Gisele? A que faz... A Cris e a Gisele. Não, a mulher do John Legend. Qual a relação da notícia? A relação é a seguinte, antes quem eram as modelos mais bem pagas do mundo sempre? As mais jovens, né? As mais magras, as da modinha. Depois a gente teve a Supermodels, você se lembra? Cindy Crawford, Eterna, ficou muito tempo faturando, Naomi Campbell, né? Depois voltamos pra era Uber, Uber Models, Gisele Bündchen, 15 anos, só que agora a Gisele tá mais velha e a Chrissy também. São modelos com mais de 30 anos, que são mães e que não são exatamente aquele estereótipo das passarelas. Será que estamos mudando nossas referências, Edgar? Será? Estou rezando pra isso. O Tonho ali louco. É o papai, tá profissional. Ninguém vai ultrapassar a Gisele, ela é tão chique. Ah, ela vem, eu já sei essa a piada. Ah, de novo, Tog. Que quando ela toma ativa, ela faz cocô Chanel. Nossa, caramba. Mas a verdade é que a Gisele vai sempre ser a Uber Model. Mesmo aposentada, ela é a segunda mais bem paga do mundo. Isso é demais, né? Kendall, vai ter que remar, querida. É muito anos de keeping up with the Kardashians pra bater a Gisele. Vamos lá, vamos pra política aqui no Morning Show. Tá na hora, né? Após quase um ano de negociações, o presidente Michel Temer faz hoje mais um esforço pra aprovar a reforma da Previdência, ainda em dezembro, viu? Pois é. Será que dá pra acreditar nisso aí? Zé Maria Trindade, que esforço é esse? Bom dia pra você aí em Brasília. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, o presidente Michel Temer decidiu levantar a bandeira de novo da reforma da Previdência. Entenderam que o presidente fez muito mal, né? Em jogar a toalha quando disse que não conseguiria aprovar a reforma da Previdência. Aí foi uma loucura. Movimentações no mercado financeiro, queda na Bolsa e tal. Todo mundo sabia que não dava para aprovar a reforma da Previdência. Mas o presidente não teria que falar isso. E aí houve essa reação. O presidente, pela primeira vez, falou aqui no discurso de que aceita um projeto mínimo ali, só com idade mínima e outros pontos que devem ser definidos no projeto hoje. E aí o presidente arregaçou as mangas e vai tentar aprovar em blocos essa reforma. São três pontos em que o presidente se apoia. Primeiro, uma propaganda muito forte mostrando que a reforma da Previdência é corte de privilégios. E quem se aposenta maior, os privilegiados, são os funcionários públicos. E ele tenta ali colocar a aposentadoria do setor público como a aposentadoria do setor privado. Por outro lado, faz reforma ministerial, troca aqui, dá cargo ali, para tentar recuperar a maioria no Congresso Nacional. E no terceiro ponto, ele mesmo, Michel Temer, coordenador, vai atrás dos líderes e dos deputados. Ele vai jantar com os deputados e tentar ali sentir o clima e dizer que agora sim é possível aprovar essa mini-reforma da Previdência. É de ganhar no Congresso ninguém acredita, viu? Acham que é a continuação daquele discurso de que vai votar, de que vai tentar apenas para manter ali a credibilidade do governo. Mas voto mesmo está difícil, viu? Zé, eu vi a tua participação no Jornal da Manhã, eu vi a tua participação no Jornal da Manhã falando sobre isso. Vou colocar agora na conversa, a nossa conversa aqui, a Denise e o Toioli. Denise Campos de Toledo está com a gente aqui para comentar mais essa tentativa de promover essa mini-reforma na Previdência até o mês de dezembro. Denise, eu ouvia você falando no Jornal da Manhã que isso representa a médio prazo, ao longo de 10 anos, um corte no que o governo economizaria de quase na metade. Se ele previa lá uma economia nos gastos de 700 bi, é isso? 760 bilhões. 760 bilhões. E agora alguma coisa em torno de 460. Para 10 anos. Agora, Zé Maria falava em credibilidade do governo, mas na verdade é credibilidade do país. Porque um país que não consegue mostrar as contas públicas mais equilibradas, ele perde investimentos, pode sofrer um novo rebaixamento da nota de avaliação de risco. A gente percebe muito o impacto no comportamento do dólar, mercado futuro de juros. Quando a coisa fica mais complicada, você tem uma reação quase imediata de mercado financeiro. E não é só especulativo. É o temor mesmo que possa vir. As agências de classificação de risco já alertaram. Então pode parecer uma coisa chata você querer defender a reforma da Previdência, porque mexe com o direito das pessoas. Até porque a opinião pública é muito contrária em vários pontos. Você gosta de ouvir que você vai ter que trabalhar mais tempo para se aposentar? Mexer em direitos. Você não gosta. Direitos. Então você está contando com aquilo. Tem gente que já está lá na reta final fazendo as contas. Faltam dois anos, falta um ano para eu me aposentar. Agora, se não houver uma mudança, estruturalmente as finanças só vão piorar. E eu peguei uns dados agora que mostram bem o retrato. E pega principalmente servidores. Que eles têm um lobby muito mais pesado lá no Congresso. Então é uma das coisas que o governo vai tentar quebrar. Porque eles representaram um déficit das contas públicas de 1 trilhão e 300 bilhões em 15 anos. Enquanto os trabalhadores do setor privado geraram aí um déficit de 940 bilhões. Então você tem uma diferença muito grande desse peso do custo da Previdência dos trabalhadores do setor privado e os servidores. E um dos argumentos do governo, Naza Maria, agora é determinar a mesma condição de aposentadoria. Ele não pode mexer com quem começou a trabalhar antes de 2003, os servidores públicos. Só que para eles terem o benefício igual, como eles recebem agora, eles vão ter que esperar até os 65 anos. Então já vai representar uma economia importante também. Então olha, o governo cometeu vários erros aí, idas e vindas ao longo desse processo todo aí. O que você pode dizer? Na sua opinião, qual foi o maior erro aí do governo Michel Temer na condução desse tema tão importante que é a reforma da Previdência? É muito didática a campanha que o PMDB colocou no ar nesta terça-feira à noite, em que fala assim, né? Lutamos primeiro contra a ditadura, depois para a aprovação da constituinte, por aí vai. Agora fala, a nossa luta agora é pela Previdência. Mas, tem uma diferença entre preço e custo. O preço que o governo vai gastar com apoio político, liberação de emendas parlamentares, nomeação de gente para o Ministério da Cidade, sobre o novo ministro aí o senhor Baldi, o custo vai ser muito maior que o preço. O custo é inflacionário também, politicamente inflacionário. Agora, eu estava vendo hoje nos jornais que o Banco Mundial, o BID, fala que o governo economiza só 1,5% do seu PIB com a Previdência, e que a meta do Banco Mundial é que, até 2025, essa economia seja de 8,36%. Como? Eu pergunto para a Denise. Ah, mas aí é nos gastos em geral. O estudo do Banco Mundial, ele não se restringe a Previdência. Ele pega outras áreas, por exemplo, estímulos dados às empresas, que representam 4,5% do PIB, e não produziram o resultado esperado, desonerações, uma série de coisas. Ele propõe revisão na área de educação, por exemplo, a gratuidade de universidade pública. Só os mais pobres teriam direito à Bolsa. Ele questiona gastos, inclusive com saúde, porque o governo gasta muito e gasta mal. Então, você não tem qualidade de serviços, ele poderia até economizar e aumentar a eficiência. Então, o Banco Mundial pega muita coisa em geral, mas que exigiria uma revisão da postura da sociedade em relação a isso. Por exemplo, você... Me deu até um frio aqui, né, Denise? Lembrando daquela época do Banco Mundial voltando a dar uma receita da economia do país, aquele pessoal chegando com as pastinhas nas mãos. Não, aquela era época de renegociação de dívida. Mas o Banco Mundial, ele fez esse estudo a pedido do Joaquim Levy, ainda, quando ele estava no Ministério, na época em que a Dilma tentou dar uma virada da política econômica e não teve condição política para isso, eles pediram esse estudo do Banco Mundial para que alguém de fora fizesse uma radiografia das contas públicas do país. E o estudo do Banco Mundial vai mais ou menos em linha com o que a equipe econômica tem colocado em relação aos gastos da Previdência, a situação dos servidores, porque os servidores, uma fatia enorme deles, está entre os mais ricos da sociedade. Exatamente por essa situação privilegiada que eles têm em relação à aposentadoria, em relação ao salário. Então, mesmo que não haja uma satisfação, porque você pega boa parte dos servidores, não está satisfeito com o salário, não quer dizer que eles sejam ricos. Agora, quando você pega a desigualdade social e coloca essa fatia da população, eles estão entre os mais ricos. Então, é uma situação que tem que mudar agora, é ver se o país quer mudar ou não. Se não mudar agora, vai ter que mudar em algum momento. Então, eu acho que o grande problema, Antônio, é o governo Temer. É o custo que ele pagou também para ele escapar das duas denúncias apresentadas pela Procuradoria. Agora, a negociação até tem um bem comum aí como alvo. Claro que não vale você pagar qualquer coisa em troca disso, mas é uma discussão muito séria para a sociedade. Eu acho que tem que ser revista, sabe? As pessoas não podem se aposentar com pouco mais de 50 anos e contando em viver até os 90, 80 e pouco, recebendo benefício. E eu acho que só mais um dado a acrescentar... Essa é uma conta que quando a gente ouve, mesmo sendo leigo no assunto, Denise, parece compreensível isso, que a conta não fecha isso. É uma conta que eu acho que é mais fácil do cidadão comum entender. O Brasil está gastando hoje o equivalente ao que a Alemanha gasta proporcionalmente e o Japão. Só que são países velhos, em que a população velha é muito maior. O Brasil é o sétimo país hoje entre os mais jovens. E essa história vai virar. Agora, se a gente já está gastando o que um país velho gasta, imagina quando o Brasil for um país velho. Sim. E isso vai acontecer muito rapidamente. Então, não aguenta, quebra. Quebra. Por mais que você não queira, do teu ponto de vista pessoal, aceitar essa mudança, se você pensar racionalmente para o país, tem que ter alguma mudança. É isso. Eu não sei se o governo tem força política, né, Zé Maria? Esse que é o problema. Eu acho que o grande problema é o governo Temer. Aliás, eu vou agradecer a Denise aqui pelos comentários no Morning Show e passar a bola para o Zé Maria. Aliás, essa força que a Denise se refere, Zé, ela é muito medida com o ronco, o chamado ronco das ruas. Tem muita gente contrária a isso. E não sei se vai ter essa facilidade toda para passar essa mini reforma da Previdência aí no Congresso, hein, Zé? Pois é. Olha, esse estudo do Banco Mundial, ele é importantíssimo, né? Ele mostra uma radiografia de fora que talvez os governantes aqui não tinham. É o dinheiro aplicado mal. Não é só faltando dinheiro, não. Pouco que tem aplicado muito mal e em setores que não precisam. Edgar, esse pessoal aqui do serviço público, da elite nacional, imagina o servidor público. Um país que tem o servidor público como a grande elite, não vai bem. Eles têm uma força danada. Eles são próximos aos deputados e senadores e ao próprio governo e não querem abrir mãos das vantagens, né? Já virou ali um aleijão, como diz o Gilberto Gil. Então, assim, é complicado fazer uma mudança assim. E não há como fazer essa mudança nesse governo, não há como fazer e muito menos no próximo. Ninguém ganha uma eleição defendendo a reforma na Previdência, né? Agora seria melhor com o Temer, porque ele não tem qualquer aspiração à reeleição, não é, Zé Maria? Outro fica mais difícil. Ah, não tem. Com essa popularidade que ele tem, 3% de popularidade. Estamos achando que não. Ele está quase devendo popularidade. Agora, é um governo muito curioso, não é? Porque ele, desde o começo, ele foi visto assim, meio de lado, né? Ele teve apoio naquela fase do fora Dilma, né? Então, ele teve um apoio maior. Agora, ele conseguiu o PEC dos gastos, que parecia totalmente improvável. Foi uma emenda constitucional também. Ele conseguiu reforma trabalhista, que ninguém acreditava. É curioso esse governo. É muito mais difícil do que a reforma da Previdência. É o governo impopular. Mas foi o Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Que surgiu de um impeachment. É curioso, né? Mas tudo isso, vem cá, essas aí que ele conseguiu, foi bem sucedido, foi antes das denúncias. Antes de estourar toda a questão aí da delação da JBS. Agora, desde o começo, ele estava enroscado, né? Os amigos dele foram caindo um a um. Exato. Um a um, desde o começo, né? Fez a reforma trabalhista, mas manteve a Justiça do Trabalho. E o Brasil continua batendo o recorde mundial de ações trabalhistas. Entram na Justiça do Trabalho por dia 11 mil ações trabalhistas. Mas caiu, viu, Tonhali? Caiu já, viu, Tonhali, com a reforma. Porque a reforma pode punir, no caso de a pessoa reivindicar alguma indenização que ela não teria direito. Ela pode arcar com os custos. Isso já deu uma freada nesse sistema. E tem mais. Condenar o trabalhador. Condenar o trabalhador, que é um risco para os dois lados. Cinco sindicatos entraram no Supremo, anteontem, para pedir que se mantenha... Está na mão do Edson Fachin, o imposto sindical obrigatório, né? Que foi instituído em 43 pelo Getúlio Vargas. E aí caiu por terra na reforma trabalhista. Então, eu pergunto para a Denise e para o Zé Maria Trindade. Será que as reformas não vão levar um backlash, uma resposta para a judicialização? Lutar na Justiça pelo que o Temer conseguiu? Olha, eu acho que limita. Mas, de qualquer forma, você teve mudanças que não vão ser questionadas. E eu ainda não descarto a reforma da Previdência, Zé Maria, exatamente porque o governo Temer é um governo esquisito. De repente, ele consegue algumas coisas... Tudo pode acontecer. E tem umas mudanças miúdas, entre aspas, de regulamentação, através de Banco Central, uma série de coisas que representam uma modernização importante. Essa equipe econômica é muito boa. E eles vêm conseguindo algumas coisas que, mais à frente, vão produzir resultados. Então, eu não descarto ainda. Eles vão chegar ao nível mais baixo de juros. Já registrada a taxa Selic agora em dezembro, deve chegar a 7%. Nunca foi tão baixa. Não vai demorar muito para a gente confirmar isso que você está falando ou não. Ou não, né? Fala, Zé. Eu responderia ao Tonhola ali. Eu aprendi que uma legislação, ela só é finalizada e prática depois de passar pelo Congresso a sanção do presidente e a justiça. É na justiça que ela é confirmada ou não e fica madura e é uma lei boa. Então, toda a legislação tem que passar por esse processo mesmo. Denise, vou te agradecer. Vou girar o assunto com o Trindade. Obrigado, viu, Denise? Zé, outro tema que eu queria tratar com você aqui no Morning Show é o seguinte. O presidente Michel Temer ordenou, ainda falando dele, do PMDB, né? Que o partido não divulgue uma propaganda que ironizava o discurso da ex-presidente Dilma Rousseff saudando a mandioca. Vocês devem se lembrar, hein? Ela saudou a mandioca como uma das maiores riquezas do Brasil. O vídeo tinha sido aprovado a princípio pelo presidente, mas ele voltou atrás após a repercussão negativa, né, Trindade? O que você traz de detalhes para a gente? Conta melhor essa história. Olha, Edgar, isso caiu como uma bomba, viu? É o PMDB correndo do governo do PT como o PSDB corre agora do governo do PMDB, né? Os dois eram ligados antes e agora querem negar. O vídeo do PMDB mostrava aquele discurso da presidente Dilma saudando a mandioca como a maior riqueza do país. E o PMDB ironiza, diz que houve mudança e que precisou o PMDB assumir o governo para mudar esta retórica louca, né, como é traçada a fala da ex-presidente Dilma. Ela foi a primeira a reagir. Ela disse que houve ali no PMDB uma misoginia e um governo golpista e tal e explicou, disse que aquele era um discurso para os índios e que falou da mandioca como a riqueza indígena que acabou sendo incorporada nos costumes do Brasil. Mas, olha, foi o presidente Michel Temer que ouviu até aliados no Congresso Nacional dizendo que o momento não é para acirrar os ânimos e ele mesmo pediu para tirar o vídeo do ar e não haverá apresentação do PMDB com esta saudação à mandioca da ex-presidente Dilma. Estamos nos referindo a ele? Tem aqui, Bruno, um trecho dele para a gente... Quem não lembra dele, ó? Com o milho. E certamente... Virou música, né? Teremos uma série de outros grupos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Aí, pronto. A gente viu esse vídeo. Então, Michel Temer volta atrás. Pegou mal. A repercussão não foi boa, né, Zé? Ele volta atrás e retira isso. Não é o momento para isso. E, olha, se for saudar tudo que nós temos aí da cultura indígena, nós saudaremos até amanhã, à noite e à tarde. E o sol e a lua. Tem o cará, o inhame, o que mais? Valeu, Trindade. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília. Muito bem. Bom dia. Bom dia a todos. Vocês pegaram no meu pé hoje, hein? Vocês me alugaram hoje, hein, Tole? Ah, merecido, né? Natal chegando, vamos ter um pouco mais de compaixão. Alugar ou ei? Ô, presidente, dá a hora certa para a gente. Vamos lá. Aqui em Brasília, 10h31. De modo que, né? De modo que o horário chato. Jovem Pan, morning show. Jovem Pan, morning show. Jovem Pan, morning show. Autoridades da Argentina intensificaram a operação para resgatar um submarino desaparecido há uma semana. A avaliação é de que o oxigênio da embarcação possa acabar hoje. A história vai ficando cada vez mais dramática. A gente vem acompanhando no noticiário, né, Paulinha? Você imagina a situação num resgate num mar que é tenebroso. É um mar com tempo ruim, com ondas gigantes. Fica cada vez mais difícil esse resgate. Várias as questões, né, Edson. São 44 tripulantes a bordo dessa embarcação argentina. Na semana passada, eles fizeram um contato dizendo de uma pane elétrica, alguma coisa que estaria acontecendo ali. E desde então, desapareceram, né? Surgiram notícias de que alguns sinais foram detectados, sete sinais e tal. Isso aí acabou se verificando de que não eram sinais dessa embarcação. Ontem à noite, surgiu uma esperança aí. De acordo com o Clarinho, um novo sinal foi detectado. E parece que aí sim seria dessa embarcação. Também tinha uma notícia de um sonar que tinha detectado uma sombra de calor ali num determinado local. Parece que esse outro sinal que eles localizaram coincide com a localização dessa mancha de calor. Então, ao que diz aqui o Clarinho, eles estariam se dirigindo pra lá pra ver se é ou não o submarino. Qual que é a grande dificuldade? O submarino é feito para não ser rastreado, né? Ele foi construído como uma arma de guerra pra ficar abaixo dos radares, pra operações especiais. Então, por isso, é muito complicado se encontrar um submarino. Porque esse é o objetivo dele, não ser encontrado. E aí, o que acontece? Quando você não tem a comunicação, se ele tá submerso, pro sonar, o barulho que ele emite é como se fosse o barulho do mar. Então, você não consegue localizar ele pelo barulho, se tiver parado. No caso, nesse caso específico, eles não sabem nem aonde tá. Então, realmente é uma situação bastante complicada. E eles acreditam... Tem gente que fala que eles teriam autonomia pra 15 dias. Tem gente falando que eles teriam autonomia de oxigênio pra 7 dias e esse seria o maior risco. Esse oxigênio vira gás carbônico e a tripulação de 44 pessoas morreria. Sim. Então, assim... E o sétimo seria hoje, né? Hoje seria o sétimo dia. A comunicação essa, da PANI, foi na última quarta, que é a comunicação de fato. Oi, tudo bem? Gente, estamos com um problema elétrico aqui, lá, 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 lá. Então, a comunicação de fato, a última, há 7 dias. Se eles estão há 7 dias submersos, o oxigênio deve estar acabando. E essa última comunicação, eles não sabem também de onde partiu? Eles sabem a localização. Então, por isso, eles conseguem restringir um pouco a área da busca. Só que, e se ele continua andando? Pra onde ele se dirigiu? Eles não conseguem ver o traço, entendeu? Andando, que nem um avião, tá no céu, você vê, né? Pra onde foi o avião? Às vezes sai do radar também. Mas aí caiu. Sim. No caso do submarino, já é super complicado, normalmente, já, de se rastrear. E tem casos anteriores. Então, o Ed falou aqui de uma questão do resgate, o mar batido. Mas tem outra questão também. Se tiver submerso, dependendo da profundidade, é super arriscado também. Não tem como. A gente tem um caso anterior, né? Essa mancha é a 70 metros, né, Paula? Exatamente. De profundidade. Tem uma atualização que eu tô acompanhando aqui. A marinha da Argentina, ela já dá como entrada dentro de um estágio que eles consideram um estágio crítico já, né? Exatamente por essa história do gás carbônico. Essa história do oxigênio se esgotar. Esgotou o oxigênio, gente, o pessoal morreu, não tem o que fazer. É realmente assustador. E a gente tem alguns casos anteriores, um muito famoso, é o do Kruski, que é esse submarino russo. Uma história que marcou, até o Tonholi, a gente tava conversando sobre isso. Uma história que ficou famosa em 2000. A gente teve esse acidente com esse submarino nuclear. 118 pessoas dentro do submarino e todos morreram. Muito por causa do quê? Do quanto ele tava fundo. Mais de 100 metros de profundidade. Então, aí, muita pressão. O resgate é dificílimo. Não aconteceu o resgate. Esse foi um caso trágico, um desfecho trágico. 118 pessoas acabaram morrendo no naufrágio dessa embarcação russa, o Kruski. E depois, em 2005, a gente teve também um outro caso de uma tripulação que ficou três dias presa ali a 190 metros no Oceano Pacífico. Eram sete tripulantes num mini submarino russo e eles foram salvos e lutavam já com a falta de oxigênio. Já era um fator bastante importante. Então, assim, é muito complicado. O que daria pra eles fazerem pra chamar atenção? Eu cheguei a ler que, nesse caso de acabar tudo de comunicação, uma das formas de tentar é bater no submarino. Tentar emitir algum som que talvez algum radar capture. Tem também aquela história de soltar as boias, né? Localizadoras. Então, elas ficam ligadas ao submarino e localizam ali em cima, onde ele estaria. Mas é tudo muito complicado, muito delicado. E uma corrida contra o tempo, né? Uma coisa bastante difícil. Aliás, gente, só rapidinho, se vocês querem saber mais sobre O Acidente do Cruz, vai ter um filme com lançamento pro ano que vem, com o Colin Firth, com a Lea Sedut, a atriz francesa, que vai trazer a história, essa história terrível desse submarino russo, onde todos morreram. E não só o drama de quem tava dentro do submarino, mas também dos familiares. Porque parece que foi uma luta muito feia lá fora, pela vida dos que estavam desaparecidos. Fala, Tonhoi. Na Segunda Guerra Mundial, quando um submarino submergiu e perdiu o controle, sabe como os caras faziam pra ser achados? Eles pegavam roupa, colocavam no lugar de torpedo e apertavam pra roupa subir. E eles serem localizados pelas roupas boiando. Seria uma tentativa de uma boia localizadora, né? Como é que vai se fazer isso com ondas de oito metros? E com correnteza. Agora, você que gosta de submarino, talvez o filme mais legal, ele é baseado numa história real e já mais confirmada. É um filme com o Sean Connery, baseado num livro do Tom Clancy, chamado Caçada ao Outubro Vermelho. Que é um submarino russo que inventa que ele desapareceu pra poder desertar pros Estados Unidos e entra ali pelo Maine, estado do Maine, tão rico em lagostas. Pra você que gosta de assuntos... Qual é que é o nome do filme, então? Caçada ao Outubro Vermelho. O livro do Tom Clancy é formidável e é baseado num documento da Central de Inteligência Americana, a CIA. Agora, pra você que gosta de romances náuticos, e o Ed, nosso navegador, também adora, fora o Amir Klink, você tem um autor muito famoso chamado, nos Estados Unidos, aqui não, Joshua Slocum, que é velejando sozinho ao longo do mundo. Você tem o próprio Moby Dick, do Herman Melville, que eu acho que é o melhor de todos. Você tem o doutor Heipdall, que chama A Trajetória do Conte Key, em que eles se ferram todos em alto mar no Pacífico, tentando mostrar como os povos da Polinésia chegaram à América do Sul via a Ilha de Páscoa. E talvez o mais... Talvez o livro de terror náutico mais legal que eu li, do famoso Edgar Allan Poe, chama A Narrativa de Gordon Pym. Esse tem naufrágio, tem tudo. Leiam A Narrativa de Gordon Pym, do Edgar Allan Poe. E esse filme aí, que vai ter sobre essa história real do submarino russo, o Kursk, também tem um livro, já que Tonholi tá dando aí a bibliografia do naufrágio, que chama A Time to Die, do Robert Moore. É baseado nesse livro, com essa história real, esse drama da morte de 188. Tonholi, alguma dica pra quem gosta de lagosta? Hã? Alguma dica? O Masterchef ontem teve lagosta, tá? E foi o Beef Wellington de lagosta. E o Paisão se deu bem. O Festival de Frutos do Mar do CEA GESP, viu? Que também é muito bom. Olha onde a história foi, hein, meu? Brincadeira aí. Olha aqui, nessa terça-feira, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro mandou de volta pra prisão o presidente da Alerje, Jorge Pitiani, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertacci. Eles são acusados de beneficiar empresas de ônibus em troca de propina. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, pediu ao STF a anulação da decisão que resultou na soltura do trio e disse que o Rio de Janeiro é dominado por um clima de terra sem lei. Rodrigo Viga, meu camarada, nosso correspondente na cidade, ainda assim resistindo maravilhosamente. Infelizmente, a Procuradora tá certíssima, né, Viga? Bom dia. Fala, Ed, parlamento. Tudo bem? Bem-vindo. E você? Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Eu sou um herói da resistência. Não tinha um grupo, né, herói da resistência, né? Tinha, é verdade, como o Leone, né? É, pois é, então, eu sou o herói no singular, não no plural. Leone que era do que de abelha, né? Aí você já tá puxando demais da minha eficiência, do meu conhecimento musical e cultural. Eu sou bom de cantar e no chuveiro, no máximo, viu, Ed Schum? Olha só, dizem que a turma lá, o triunvirato que mandava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tá obedecendo todas as regras e normas do sistema prisional do Rio de Janeiro. Você acredita que o presidente da LERJ, Jorge Pisciani, o ex-presidente da Casa Paulo Mello, e o líder da base governista, Edson Albertacci, estejam seguindo rigorosamente as regras da Casa? É um quiz pra você, meu caro de garra. Duvido, duvido, duvidaria. Com a maior facilidade. É, exatamente. Você sabe que o Cabral, ele quase não fica na cela, né? Ou ele fica na sala do diretor, ou ele fica na minha biblioteca, pelo menos são o que dizem as minhas fontes. E o Home Theater? Tiraram o Home Theater? Tiraram, doaram, graças a Deus. Doaram pra uma ONG, uma casa de crianças, uma casa beneficente, salvo engano, na Baixada Fluminense, viu, meu caro de garra. Mas, enfim, a gente não sabe. A minha dúvida é saber se o Cabral já tinha arrumado um esquema lá pra cobrar ingresso dentro da prisão, viu? Enfim, o fato é que são três parlamentares de parlamento que estão presos e que representam a cúpula do PMDB e também o núcleo duro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E pasmem vocês, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Nós estamos falando do presidente Jorge Epstein, que é presidente regional do PMDB, de um ex-presidente, o Paulo Melo, e de um futuro potencial presidente, o Edson Albertat. Eles estão juntos agora com o Sérgio Cabral, que está detido há um ano, junto com a tropa toda lá, com a horda toda, com seus pupilos e comparsas, no presídio de Benfica, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, também vulgarmente conhecido como o Hotel da Lava Jato. E, nas próximas horas, podem pintar novos convidados, viu, meu cara Edgardo? Sabe quem, sabe quem, sabe quem ou não? Uhum, sei, muito bem. O casal garotinho. Casal garotinho. Rosinha. Agora tem um detalhe. E Antony, que maravilha. Antony Matheus Garotinho. Os dois são ex-governadores do Rio de Janeiro. O motivo ainda é o mesmo, né? Aquele da compra de votos. Agora foi um pouco mais além, viu, Edgar? Além da questão da compra de votos, naquela operação chequinha, o que era o chequinha? Eles distribuíam um cheque lá, um dinheiro, um programa social, mas em troca nos bastidores, falaram assim, ó, você tem que votar em mim na próxima eleição, e tem que votar também na minha esposa, tem que votar na minha filha, da família. A única que tem mandato ainda é a Clarissa Garotinho, que é secretária aqui do município do Rio de Janeiro e deputada federal. Mas agora as investigações vão um pouco mais além. É um grupo da cidade de Campos, tanto que os mandatos de prisão foram expedidos na cidade de Campos. E há informações de que aquela empresa de proteína animal, daqueles dois irmãos bastante conhecidos, daquele frigorífico, tá ficando quente? Tá dando pra entender, meu cara, Edgar? Sim, sim. Pois bem, teriam pago um capilé, um por fora, para forjar um serviço de informática ali na região do Norte Fluminense, no valor de 3 milhões de reais. Mas, na verdade, o serviço jamais aconteceu, nunca foi realizado. Era dinheiro para abastecer campanha, não só de Garotinho, mas também de Rosinha Matheus e de outros comparsas e correligionários. Nove mandatos de prisão, além desses dois de Rosinha e Garotinho, e dez mandatos de busca e apreensão sendo cumpridos nesta quarta-feira, que está sendo cumprido esse rol aí de mandatos, não só na cidade de Campos, mas também aqui na cidade do Rio de Janeiro. O Garotinho foi preso na casa dele no bairro do Flamengo. Não tem nada a ver com o Clube de Regate do Flamengo, se bem que a Lava Jato podia passar por lá também. Não apresentou o seu programa de rádio e a Rosinha foi presa em Campos, está sendo trazida aqui para o Rio de Janeiro, todos acusados de crime de corrupção, concussão, participação em organização criminosa e falsidade na prestação das contas eleitorais. Dá para brincadeira o pessoal aqui não, meu caro Ed, o Parlamento? Olha, drama é que não falta. Se a gente for lembrar da cena dele sendo preso ali na maca, experimentando na maca... Não, membro do ano passado, quando tem aquele pitinho, né? Parecia um zumbi, né? Ele estava meio mumificado lá na maca, de repente, rapaz, ressuscitou e com toda aquela ira pertinente ao garotinho. E como se não bastasse, aí foi retirado do programa, que vez ou outra ele apresenta também no rádio. Exatamente, tem uma emissora de rádio aqui bem popular, com uma boa audiência aqui no Rio de Janeiro. Da última vez foi na base do susto. Ele estava já comendo um gengibre, molhando a palavra, como você sempre faz, e de repente, hoje você não apresenta não, meu camarada. Hoje o seu dia é xilindró, está fora, está fora. Corta o microfone do homem. E agora, é a terceira vez que o garotinho é preso, desde o ano passado até agora, viu? Não sabe se ele vai ficar preso por quanto tempo, a prisão é preventiva, 30, renovável por mais 30, por tempo indeterminado. E é um temor muito grande, viu, Edgar, da parte da defesa do garotinho, que ele e a mulher sejam levados para o presídio de Benfica. A gente fez toda essa brincadeira, mas é um temor grande porque eles são inimigos mortais. A família garotinho é de Psyane, de Cabral e companhia. Inclusive, a família garotinho está dizendo que é alvo de perseguição desde que começou a botar a boca no trombone, inclusive nesse programa de rádio, e ia apontando o dedo, fazendo acusações contra o Sérgio Cabral e também contra a turma da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Já imaginou todo mundo junto na hora do banho de sol, meu caro? É de parlamento. Que ele fiquem celebrando tudo o que roubaram lá, naquele lugar. Valeu, Viga. Obrigado pelos teus comentários aqui no Morning Show. Um abraço. Vai virar rinha de galo. Agora o problema é que alguém vai querer ganhar dinheiro na rinha de galo, meu caro, mano. Meu caro é de parlamento. Grande abraço. Grande abraço. Que tomem muita esporada, então, se vai virar rinha de galo. Ô, Tonho, olha, dá para a gente fazer uma comparação aí com relação à destruição moral e financeira de uma cidade, aí a gente está falando do Estado também, com a queda de um avião, que não tem necessariamente, né, sempre quando se tem um acidente, um motivo único, né? Tem uma conjunção de motivos que levam aí, né? Teve algum episódio que funcionou como o ponto central aí, né, para o Rio de Janeiro virar o que virou? Sim, o ponto principal, o U-Turn, a grande virada, começa quando o Brizola ganha as eleições ao governo do Rio, em 82, e ele faz alianças com o narcotráfico e usa uma estética populista, levando em conta que muitas comunidades, naquela época que se chamavam favelas, se sentiam oprimidas pela polícia e alegavam os fatos de que estávamos no fim de uma ditadura e eles eram reprimidos como na ditadura. Então, o Brizola se mostrou como um populista radical. Ao fazer acordo com o jogo do bicho narcotráfico e parte ruim das comunidades, então chamadas de favelas, ele liberou o Badaró para, liberado o Badaró do Brizola, foi criada uma rede de corrupção que foi aquela, anos depois, evidenciada em tropa de elite. Então, quem mora hoje numa comunidade, vulgo favela, tem que pagar o Gato Net, eu conheço gente no Rio... O Gás, né? Que pagava a internet ou a Net TV, qualquer coisa assim, teve que desligar para pagar para a rede ilegal do narcotráfico. Tem que comprar o Gás do narcotráfico, tem que se movimentar na moto, táxi do narcotráfico, tem que comprar material de construção no lugar. Só falta, eu não duvido, que tenha que rezar na igreja apontada pelo narcotráfico, ou no culto apontado pelo narcotráfico. Mas eu acho que, lembrar outro ponto, você falou na grande virada, foi no governo Brizola, a partir de 82, que os homicídios com armas de fogo no Rio de Janeiro triplicaram, num prazo de quatro anos. Mas tudo que eu tô falando, foi absorvido como um mata-borrão, está condensado na fala do Wagner Moura, no segundo Tropa de Elite, em que ele emula um depoimento do Capitão Nascimento, exatamente onde? Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tá tudo dito aí. Agora 10. A gente tem esse vídeo aí. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá, vamos aproveitar e mostrar aí, Bruno. Deputado Fraga, metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor, vamos manter o silêncio. Por favor, por favor. Metade é pouco, deputado. Aqui tem uns seis ou sete de ficha limpa. Senhores, vamos manter o silêncio. Para garantir a palavra do depoente. Aí, ó. Por favor, deputado Fortunato. Falaram, Tonhola. Agora 10 horas 54 minutos, horário de Brasília. Já vim da Morning Show. You must think that I'm stupid. Vamos falar de televisão agora aqui no Morning Show. O Moacir Franco é a mais nova baixa do SBT. Aliás, ô Silvião, peraí. O que está acontecendo com você, meu camarada? Estamos cortando todo mundo. Vai ficar aí o Patrícia e o Dudu Camargo. Suas sete filhas e o Dudu Camargo. O que aconteceu, pô? Ô Vini, explica essa história aí. Tenta convencer o Silvio, pô. Pois é, difícil, né Edgar? Na verdade, o que está acontecendo com o SBT é o que está acontecendo com o país. É um momento realmente difícil. O SBT está num corte de gastos aí. Não vai parar por aí. São mais de 100 funcionários até o final do ano. Até quando a gente anunciou aqui a demissão também do Carlinhos Zaguiar, né? Que virou uma série aí. E o Carlinhos ficou um pouco revoltado também, porque achou que alguém puxou o tapete dele ali. Mas a gente está vendo que não, né? Realmente está sobrando para todo mundo ali que tem um tempo a mais de casa. E que o SBT está tendo que se desfazer para ter essa contenção de custos. Então, o Moacir Franco foi um. É um cara genial no que faz. É um grande humorista, ator, comediante, músico, compositor, autor, diretor. Enfim, é um grande showman aí da televisão. O Moacir Franco que tem mais de 80 anos. Tem uma história de muito respeito. Fez recentemente o filme do Danilo Gentili. E foi muito elogiado também pela atuação. Dizem até que ele é o personagem mais engraçado do filme do Gentili. Já estava no SBT há mais de 20 anos. Foram 12 anos de A Praça é Nossa, né? Com o personagem... Ali da praça ele estava onde, Vini? Fazia mais alguma atividade dentro do SBT? Ele participava também do núcleo de direção dentro da própria Praça é Nossa. Ele fez alguns programas já há algum tempo também. Como aquele Ó Coitado com a Gorete Milagres. O Meu Cunhado com o Golias. Que ele era o autor também. E sempre foi uma excelente escada também, né? O Moacir Franco para grandes comediantes. Então, se lamentar. Também o humorista Paulo Pioli. Que interpretava o personagem Caipira. Da Praça é Nossa também foi demitido. Então, está se enxugando aí o elenco da Praça é Nossa. Que tem bastante gente. E a gente apenas lamenta, né, Edgar? Que o Moacir tenha aí uma outra oportunidade. Outra emissora. Ele faz, né? Se apresenta com espetáculos por todo o Brasil. E olha, ele já foi deputado federal, hein, Edgar? Já entrou na política. Já entrou na política. Quem sabe ano que vem, 2018, aí batendo na porta, né? Quem sabe não seja uma oportunidade aí para o Moacir Franco também voltar. Deixa ele descansar. É, acho que é melhor não, né? Melhor não ter essa dor de cabeça, né? Deixa ele descansar. Mas eu torço aí para que ele seja feliz e que reencontra o caminho dele na televisão. Vai, Silvião. Manda a hora aí para a gente. É complicado. 11 horas. Horário de Brasília. Jovem Pan. Morning Show. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer acabar com a chamada neutralidade da rede e dar superpoderes aos provedores de internet. Obviamente, para dirimir qualquer dúvida nesse tema, quem a gente chama aqui para o Morning Show? Ele. O nosso tecnoguru. Se eu sou o Tecno Matuto, você é o Tecno Guru, Carlos Aros. Então tá bom, esse é o acerto. Vamos trocar em miúdos essa história? Vamos esmiuçar aí o que realmente quer dizer tudo isso aí que o Trump está tentando fazer? Vamos começar do começo? Vamos lá. O que é a neutralidade de rede? A neutralidade de rede é um conceito que diz o seguinte. Todos os serviços que operam por meio da internet têm de ser iguais. Eles não podem ser privilegiados de alguma forma para que o acesso seja facilitado e dificultado para um outro. Todo mundo tem que ser igual. Quando eu digito um endereço, eu tenho que ser encaminhado para ele sem nenhum tipo de obstáculo. Sim. Quando eu acesso um aplicativo de mensagem... Um obstáculo, Aros? Um obstáculo, por exemplo. Praticamente. Velocidade, por exemplo. Velocidade, o custo para acessar um ser diferente do custo para acessar o outro. Então a neutralidade de rede diz isso. O Brasil tem esse princípio descrito lá no Marco Civil da Internet. Foi uma discussão bastante grande sobre isso há uns anos atrás. E o Brasil, de maneira, vamos dizer assim, quase que completa, trabalha com essa história da neutralidade de rede. Por que quase que completa? Porque você vai se lembrar que algumas operadoras oferecem um serviço XYZ e dizem assim, olha, para acessar uma rede social X, você não paga nada do seu pacote de dados. Isso em termos fere a neutralidade de rede, porque você está dizendo, poxa, eu uso muito essa rede social. Então eu vou para essa operadora porque lá eu não vou ter descontado do meu pacote de dados o uso desse aplicativo XYZ. Então isso é ferir a neutralidade de rede sob determinado aspecto. Só que algumas pessoas entendem isso como algo positivo e dizem, poxa, mas não está cobrando nada, isso é muito bom. Mas só que não está cobrando para esse. Só que quando você vai acessar o serviço do outro, ele desconta. E ele faz a mesma coisa em termos, ou seja, é um aplicativo de mensagem, é uma rede social ou qualquer coisa do gênero. Então isso fere a neutralidade de rede. Por isso que alguns especialistas, tem amigos que são especialistas em direito digital e dizem assim para mim, Ars, isso é balela. Isso não funciona da maneira como todo mundo acha que funciona. O que o governo dos Estados Unidos está propondo? O que o cara que comanda o órgão regulador das comunicações dos Estados Unidos? Ele diz assim, isso é um atraso, isso é retrocesso. Vamos deixar que o mercado se regule. Vamos deixar que as operadoras definam como isso vai funcionar. Esse contrato, ele funcionou por muitos anos até que alguém se metesse. E quem era esse alguém? Na gestão Obama, essa história se desenrolou. Então, basicamente, o que ele disse? Está errado. Vamos mudar. Isso gerou uma discussão gigantesca. Aquele site, o Reddit, ele está infestado com artigos. A capa dele, essa daí, é um print de alguns minutos atrás, antes de eu descer aqui para o estúdio, eu fiz essa imagem. Os arquivos que estão sinalizados em vermelho mostram artigos relacionados à discussão sobre neutralidade de rede. As pessoas estão se manifestando. A internet está discutindo isso com muita força. Por quê? Porque isso pode, de alguma forma, nortear discussões em outros países. Se os Estados Unidos decidirem que as operadoras vão definir como esse modelo vai funcionar, outros países podem seguir. Por exemplo, o Brasil, que seguiu essa história da neutralidade lá atrás. E por quê? Porque há um lobby... Isso com o marco da internet lá. Com o marco civil da internet. Uma discussão bastante séria. Mas o que acontece? Houve uma pressão das operadoras e, do outro lado, uma pressão do que a gente chama sociedade civil, dizendo que está errado. Os órgãos de defesa do consumidor diziam meu, não pode ser assim. Porque, senão, você não vai conseguir oferecer um acesso igual para todo mundo. É mais ou menos como se eu dissesse assim para você consumir água, você vai ter que comprar um pacote X. Se você quiser beber a água tal, eu crio níveis diferentes de uma água que vem no mesmo lugar. A água está vindo do reservatório, mas eu crio torneiras diferentes para eu consumir essa água. A internet hoje, ela já se equipara. A água, a luz, é um serviço essencial. Então, o que os caras dizem é não é o site um serviço essencial, mas o acesso à internet, sim. E quando eu coloco barreiras para esse acesso, eu torno isso desigual. Eu faço com que pessoas que não podem, por exemplo, pagar por um determinado pacote, fiquem fora de uma determinada plataforma. Caras que não vão poder... Você exclui, né? Caras que não vão poder, por exemplo, estudar porque, de repente, a Wikipedia não está dentro do pacote dele. Olha, fazendo uma comparação simplista aqui, mas acho que pode ilustrar esse papo aqui, seria como, mais ou menos, se cobrar o espaço vazio pelo qual a onda eletromagnética do rádio chegava até o consumidor final, até o ouvinte final, e bloquear aquele dial ali, por exemplo. Olha, para você ouvir a Jovem Pan, você vai ter que pagar tanto. Para ouvir a rádio tal, você tem que pagar tanto. Se você quiser as duas, você paga mais tanto. Eu crio pacotes para algo que vem por um mesmo caminho. Olha, criou-se uma dependência, né? Está aí todo mundo. Quem é que vive sem o acesso à rede? É um meio de comunicação. E agora as grandes corporações que pressionam o governo do Donald Trump também estão botando as cartas na mesa. Só que aí, qual é a referência que a gente tem? Eu até trouxe uma imagem para mostrar que é do caso de Portugal. Isso aí é uma operadora, lá em Portugal, que tem assim, messaging, social, vídeo, music, e-mail, cloud. São pacotes. Então, dentro de messaging, eu tenho um grupo X de aplicações. Faz um combo ali. Que você compra para usar por um mês. Aí, o social, eu tenho outros aplicativos. Então, tem ali Facebook, Instagram, né? E eu pago um determinado valor por mês. Vídeo, a mesma coisa. Vai somando tudo isso, porque você não usa um deles apenas. Você usa todos. Vai somando tudo isso, você pagaria muito mais do que o que você paga por mês de internet. Mas, Arousa, as pessoas acham que elas não estão conscientes desse preço tão alto. E eu quero te contar uma história dessa inconsciência. Manda. Outro dia, eu cheguei, fui perguntar para uma mina. Qual o seu nome? Ela falou, Luzinete. Eu falei, estou fora. Ela, por que? Eu falei, Luzinete me lembra duas contas muito caras que eu tenho que pagar. Que péssimo. Que péssimo. Olha, enfim, depois desse. O que a gente faz? Meu Deus do céu. O que a gente faz? Vamos voltar. Vamos colocar um pacote de dados para consumir o tonhole. E não dá. A gente ganha muito, mas se divertir. A gente vai ganhar muito. Olha, o ponto é, Edgar, é uma discussão que começou lá nos Estados Unidos, porque... Vamos voltar, vamos morar nas colinas. O ponto é, essa discussão está rolando lá, o cara já apresentou o projeto e há uma defesa sobre isso. Não deve saber o que vai acontecer e quais vão ser os próximos capítulos. A gente só tem que ficar atento. Por quê? Porque esse modelo, ele dificulta o acesso para uma galera. Ele burocratiza e desconstrói algo que foi construído desde o surgimento da internet. Então, ainda que você pague dentro das plataformas, você está pagando por um determinado... Ah, eu já pago a Netflix, mas você teria que pagar a Netflix e o acesso à Netflix. Ou encontrar modelos de negócio em parceria com essas operadoras. Enfim, eu disse hoje no meu boletim para o Jornal da Manhã que é um superpoder para as operadoras. E de fato é. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque lá atrás nós acompanhamos uma discussão muito séria sobre o pacote de dados para a banda larga. com diversas alegações. Eu ouvi muita gente, vários especialistas dizendo que está errado. Isso aí é só porque as operadoras querem ganhar mais. Sem nenhum benefício para o consumidor. A gente tem que olhar. É preciso manter as operadoras funcionando porque são grandes empresas, empregam muita gente e prestam um serviço importante. Mas do outro lado, a gente tem que olhar o consumidor. E as muitas pessoas em todo o mundo que tem um acesso já muito difícil à internet. Sem nenhuma contrapartida. Então, há que se equilibrar essas coisas. acho que não dá para o governo sair dessa jogada e dizer assim, olha, resolvam-se. O buraco é mais embaixo. É preciso acompanhar com cuidado. Obrigado, Arus. Vamos lá voltar à televisão, Vini? Vamos falar aqui um dos... Estou lembrando a luzinha. Me recuperei. Um dos grandes entrevistadores da televisão brasileira, Jô Soares, finalmente foi o convidado do Conversa com o Bial. Aliás, esse convite, eu acho que esse convite nasceu já com o Conversa com o Bial. Quando nasceu a ideia do programa Conversa com o Bial, o Jô já era um alvo para ser entrevistado. Um encontro que todo mundo estava esperando. Quando que vai passar, Vini? Provavelmente na quinta-feira, mais conhecido como amanhã. O Conversa com o Bial com o Jô Soares. O Jô Soares que ocupou esse horário por 17 anos na Globo agora do outro lado, sendo entrevistado pelo seu substituto, o Pedro Bial no Conversa com o Bial. Ele vai contar um pouco sobre a autobiografia que ele está lançando, o livro de Jô, uma autobiografia desautorizada. Ele vai contar um pouco sobre a vida, sobre a família, sobre os próximos projetos, peças. Sobre a própria demissão, será? Será que vai ter, Paulinha? É o que eu mais queria saber. Acho que não. Acho que não. Acho que não vai tocar. Acho que não. Acho que não vão tocar nesse ponto, não. Mas vai falar um pouquinho sobre o futuro dele na televisão, o que ele pensa, se ele ainda quer ter um talk show, se ele pensa em um programa diferente. Enfim, a expectativa é grande por essa entrevista do Bial com o Jô, viu, Edgar? Vini, eu estou lembrando aqui, acho que a última vez, acho que o Pedro Bial foi entrevistado mais de uma vez pelo Jô no programa dele. Com certeza. Na última, eles trocaram, inverteram os papéis e o Pedro Bial foi para o lugar do Jô, você lembra disso? Lembro, lembro. Essa foto aqui que a gente está projetando aqui nos monitores, me lembra esse momento do programa do Jô. Acho que o Jô se arrependeu desse momento. Não, estou brincando. E aí fica essa comparação, igual da hashtag que nós temos hoje, Bial versus Jô. Eu separei alguns pontos aqui que hoje já dá para ter uma análise melhor do que é o programa com o Bial, ou conversa com o Bial e do que foi o programa do Jô, Edgar. O Conversa com o Bial, ele é um talk show mais temático, mais pensado e mais roteirizado, então eles selecionam os seus entrevistados a partir do tema em que eles bolaram ali. Então, é um, dois ou mais entrevistados para falar de um mesmo assunto. E o programa do Jô, obviamente, que tinha uma pauta ali, tinham perguntas, estudava-se a vida do entrevistado também, mas na primeira pergunta ele já podia fugir totalmente, ir para qualquer lugar, falar de qualquer outra coisa no que o Jô ia ali percebendo. Vindy, posso dar um exemplo disso que você está falando? Por exemplo, o Bial juntou Guilherme Arantes e Tiago Iorque. O tema era Hitmaker, né? Como que se constroem as grandes canções que acabam repercutindo e tal e girou em torno disso. Não podemos deixar passar, talvez o Bial tenha escutado o Morning Show quando o Guilherme Arantes aqui ao vivo falou do Tiago Iorque como um grande Hitmaker, olha. Exatamente. O Jô também tinha um espaço solo maior dentro do programa dele, com aqueles monólogos, aqueles quadros de humor, as esquetezinhas que ele fazia e até as brincadeiras com a própria banda. E até quando ele decidia falar mais que entrevistado, que acontecia às vezes, né? Também. Era bom às vezes, porque o entrevistado era fraco. Sempre que ele decidia falar mais que entrevistado, isto é, sempre, Ele falou mais que você quando você foi lá, Tog? Fui três vezes. Não falei nenhuma. Você sabe que o Tonholi foi lá e no primeiro trocadilho o Jô falou, bom, é melhor eu assumir e eu seguir falando dele pra frente. O Bial, ele ouve um pouquinho mais aí que o Jô e ele faz uma pequena introdução, né, ali sobre o entrevistado. E a terceira diferença que o Jô tinha no programa dele figuras mais anônimas, né, desconhecidas do grande público e que tinham histórias engraçadíssimas, histórias bem interessantes e o Bial ainda aposta em personalidades mais conhecidas, especialistas, figuras ali que tenham algum tipo de conceito sobre determinado tema, até porque o programa é novo, né, precisa também se consolidar ali na grade da programação. Mas, obviamente, cada um no seu estilo faz bem o papel ali do apresentador, Edgar. Eu não sei se eu cometo uma injustiça aqui, mas, pelo que eu já vi do programa, se tem alguma coisa a dizer da minha parte, eu modestamente diria que eu acho que a banda interage pouco. A banda, acho que tem pouca utilização da banda ali junto com ele, né. Tá mais que ser apegado no tomate, né? Oi? O pessoal da banda do Jô. Não, é que o Jô tinha essa tradição de falar com a galera da banda e essa é uma tradição de vários programas de entrevista. O Letterman também fazia ali compor uma ponte nos Estados Unidos. Então, tem meio essa tradiçãozinha, né? Eu digo musicalmente mesmo, de sonorizar mesmo ali, tá mais ativa no conduzir do programa. É uma das grandes diferenças. Agora, Edgar, a resposta para os diferentes formatos entre esses dois programas tá no expediente do Pedro Bial, por exemplo. Quando você olha lá o time de redatores, é um time grande e com grandes caras. Por exemplo, o Marcelo Zorzanelli, que é do Sensacionalista, é um dos redatores. O Renato Terra, que fazia aquele diário da Dilma na Piauí, é outro redator. Então, é um time bastante grande. Eu acho que eles vão revezando ali e cada um fica responsável por uma entrevista. E eles acham essa temática e exploram muito bem com dados e tal. É, tem que colocar o Marcelo D2 ali para fazer uma ponta no espetáculo. É, Ditoque. Vamos lá, Paulinha. Como é que tá? Fechou, Vini? Fechamos, Ed. Vamos lá. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? Enflacamos, sim, entre os assuntos mais comentados do Brasil essa manhã. Olha essa. Tem gente. É uma baita profissional. O Paulo Acá. Chama ela para roteirizar aí, para pensar o programa. Para participar dessa banda, para varrer um chão, qualquer coisa, pode chamar. O pessoal tá aqui comentando, tem muita gente relembrando, o Jô, no SBT, por exemplo, o Silvio. Tem gente também falando de outros... Nossa, faz tempo. Não tá mais o SBT, o Jô? Não, mas pode tá. Vai que você chama ele da seta, Silvio. Mas tem gente também lembrando de outros apresentadores, tipo o Danilo Gentili, mesmo que tá se acertado aqui bastante. Na galera do YouTube, continuem usando a hashtag Bial versus Jô, que tá valendo prêmio hoje. Agora, você sabe que o Bial sofre um pouco com a concorrência. Hoje, porque tem dois talk shows no mesmo horário, né? O Porchat e o Gentili. O Porchat cresceu bastante e o Gentili é bem consolidado também. Então, o Jô surfava... Sozinho. 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 O Bial tem esse problema da concorrência. Danilo é imbatível. O quê? O Danilo Gentili é imbatível. Vamos ver aqui o que os nossos ouvintes disseram pelo nosso WhatsApp a respeito do mesmo tema trazido aí pela nossa hashtag. Vamos lá. Bom dia. Fala, é a Adelina, aqui de São Paulo. Sem dúvida, o Jô Soares. Até porque ele tocava em entrevista com o Moro. Um cara muito esperto. O Bial já é uma coisa mais chata. Sacanagem. Mas ele falou a verdade. O Jô é um cara completo, né? O Jô realmente na condição. E ele veio do Moro, né? Então, ele trazia essa bagagem. Vamos lá. Bom dia, galera. Adoro o Bial. Bom dia, galera do Morning Show. Na minha opinião, o melhor entrevistador, sem dúvida, é o Jô. Porque ele é um poeta crônico, um poeta engraçado. Faz umas poesias muito loucas. Já o Bial, ele é um poeta meio melancólico. E eu curto mais o Jô. Sem falar daqueles tiques do Jô entrevistando as pessoas, aquelas piscadas loucas, aquelas mordidas que ele dá. Aquelas caretas entrevistando as pessoas. Legal. Tiavão de Jaú. Valeu. Fala, pessoal. Aqui é o Moisés Machado, São Mateus, São Paulo. E a minha opinião é o seguinte, com certeza é o Jô Soares, né? Jô Soares manja muito, né? O Bial é um simples aprendiz perto dele. Jô Soares na TV já, de volta. Falou, forte abraço e tchau, tchau. Olha só, foi... Deixa eu só falar uma coisa. Como o Jô está em desvantagem por estar fora do ar, a gente pegou o presidente do fã clube do Jô para escolher as mensagens hoje, 4 a 0. Não, confesso que eu tentei achar ali alguém que falasse do Bial, mas não teve... Mas acho que pegaram pesado também, porque o Bial faz muito bem o programa dele. Ele também é um jornalista super conceituado. Não tem a dúvida disso. Conduz muito bem. Não tem a dúvida disso. Aliás, acho que tinha espaço para os dois na Globo. São perfis diferentes de condução. Você até falou dos outros que entram aí e estão ganhando força e se fortificando, se fortalecendo dentro do cenário desses talk shows, né? Você falou o Porchat, mesmo o Gentili, até um pouco o Adnet ali de alguma forma ali também, né? Eu acho que eles são pessoas complementares, na verdade. Resta saber o que o telespectador dessa hora quer assistir. Se ele quer um papo mais... Talvez mais aprofundado. Tudo. Se ele quer algo para se entreter simplesmente antes de dormir, né? O Jô tinha uma elefância no ar. É que o Jô é um acontecimento por si só. Ele é performer. Eu acho que o Bial é mais técnico na coisa, entendeu? Ele ainda não tem... Apesar de ele ter sido apresentador do Big Brother Brasil, não se esqueçam disso, e ter dado aqueles discursos assim, poéticos até, o Jô era um acontecimento. Ele mesmo. Exato. Entendeu? Showman. Exatamente. Que análise da Pauliga. Você gostou, né? Inclusive, sabe, toda árvore ginecológica das Kardashians. Ginecológica e genealógica. Eu estudo essas meninas. Agora, 11 horas, 25 minutos, horário de Brasília. Já vi a Morning Show. Yeah. Morning Show. Hora dos ganhadores aqui. Já que fomos para os TTs, tem tu inteiro vencedor. Quem participou também pelo WhatsApp? Quem é que está aí para... Especialmente para a Luiz Inete, vencedora. O Adelina, Edgar. Ó, e aqui no Twitter, a vencedora é Ione, eu queria chamar todo mundo para o meu blog, jp.com.br barra Paula Carvalho, para a gente conversar sobre o caso do Nick Carter, Backstreet Boys, que foi acusado de estupro. Uma coisa, assim, bastante terrível para os fãs dos Backstreet Boys, principalmente. Vão lá para o meu blog e vamos conversar sobre isso por lá. E assim a gente fecha mais uma edição do Morning Show, mas amanhã a gente volta a partir das 10 aqui na Pan. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau. Você ouviu o Jovem... Obrigado.